RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos a respeito de calendário e vimos que, independente de usarmos a notação AC barra AD ou AEC barra EC, não existe um ano zero. Ou seja, nós temos o ano 1AC, que é o ano de nascimento teórico de Cristo, e vimos que a maioria dos historiadores não acreditam que ele tenha nascido exatamente no dia 1 de janeiro do ano 1DC. E chegamos a falar que não existe um ano zero entre 31 de dezembro do ano 1AC e 1 de janeiro do ano 1DC. Embora isso esteja certo, como vimos no vídeo anterior, eu não levei isso em consideração quando calculamos a quantidade de anos entre o nascimento de Platão e o descobrimento do novo mundo por Colombo. E a razão pela qual eu não levei isso em consideração é que o ano 1492, que chamamos de 1492 AD, ou 1492 d.C., e que você também pode chamar de ano 1492 da Era Comum, ou 1492 EC, não é 1492 anos do nascimento teórico de Jesus, aquele que não sabemos se é a data real. Provavelmente, ele nasceu antes disso. 1492, na verdade, é 1491 anos desde o nascimento de Cristo. Pense bem, aqui é onde assumimos que seja a data teórica do nascimento de Jesus, não é? E é nesse evento que se baseia o nosso calendário. E se falarmos em 1 de janeiro dessa Era Comum, então 1 de janeiro vai ser 1 da Era Comum, e quanto tempo isso é depois do nascimento de Jesus? Você não olharia para isso e diria que é um ano, porque essa é, teoricamente, a data em que ele nasceu. Portanto, temos zero anos, ou quase zero, desde o nascimento teórico de Jesus. E uma outra forma de escrever esse 1 de janeiro é 1 antes da Era Comum. E qual é a diferença entre essas duas escritas? Da forma como eu fiz no vídeo passado, é como se isso aqui fosse um ano depois do nascimento teórico de Cristo. E isso está errado. Essa data significa que é durante o nascimento. Do jeito que eu fiz na aula passada, eu peguei esse considerando um ano depois e esse um ano antes. E aí eu fiz essa soma entre eles. E isso está incorreto. Isso porque não tem um ano zero. Logo, 1 de janeiro, ou 1dc, ou 1ec, está aqui. E 1 de janeiro, sendo 1aec, que é um ano antes, está aqui. Portanto, tem uma diferença de um ano aqui. Mas, como eu falei, esse erro basicamente acontece porque não tem um ano zero. Se existisse esse ano zero, os cálculos da aula passada estariam totalmente corretos. Portanto, a forma de calcular o tempo entre o nascimento de Platão e a travessia do Atlântico por Colombo em 1492 é você pegar esses 428 anos antes do nascimento teórico de Cristo e somar com esse outro número. Mas ele não é 1492 anos depois do nascimento de Cristo. Não é exatamente esse valor. Você deve subtrair 1, já que você não tem um ano zero. Então, para fazer essa soma, não são 1920 anos entre o nascimento de Platão e a descoberta de Colombo, mas sim 1919. Eu posso até subtrair 1 aqui. 1920 menos 1 é igual a 1919. Mas, enfim, eu só queria fazer essa correção, né? Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!